A diretora da costa, a declaração, relaciona-se a apelha a Rússia-Central-Indonésia, a Folha Média-Indonésia, a possibilidade de que a indonésia atua a fronteira terrestre, a indonésia com o Timor-Leste. Representante-povo, informa-se que o coronavírus acontece no fim de dezembro, a preocupação global. Timor-Leste, apoio-se-governo Nova Zelândia, consegue evacuar a estudante russa-china, mas é o Timor-Leste. Depois do acontecimento do Covid-19, no começo de dezembro, no último ano de 2019, agora, a rua Rússia-Central-Indonésia consegue evacuar. O mundo todo acontece, mas o mundo todo acontece, mas o mundo todo protege a estudante russa-china. Então, o Timor-Leste, a situação de novo, é tempo de novo, então, a cooperação do governo Nova Zelândia oferece facilidade à evacuação para a estudante russa-china de Wuhan e Nova Zelândia, e agora, a cidade de Vila. Agora, a situação de progresso da epidemia do Covid-19, é que o governo vai declarar uma epidemia mundial, e não é que o governo vai analisar o dia. Vice-sevibancada Freitilin, Francisco Miranda Branco, o Hateten, situação em emergência, o seu Organização Saúde Mundial, de Acleutaka, fronteira terrestre indonesia ao Timor-Leste, do que simu consequência. Depois, sugestão, a Organização Mundial de Saúde, o governo indonesio, considerar a situação de emergência, a ONU em Dekliu e Itamustaka. Lá é impacto, porque a transação econômica, não é Halilu ou Java, ou indonesia, mas parte de Java. Entretanto, toda a informação de divulga é a ausência internacional número mortal coronavírus e a nível mundial, Hamoto Kriyung Nengresin. Caso a infecção liberagista e a nação Atos Ida Hat Nulresin, no território Hamoto Kriyung Neng Nulresin. Celestina Telles, Elugayo, Díamén.